Com certeza Vai tomar Tá olhem aí o jogo Aproveitem Eu gosto de criar Jogar Cara 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 eu to apavorado com essa placa Privado Participar Hospedar Vamos jogar um privado primeiro Jogo É Tu e eu Que tava com o material velho Nossa Mãe do céu Cara o bagulho é muito bonito E meu monitor não é hdmi Meu monitor é bagaceiro Imagina se tu pegar um monitor bom Mais uma coisa que tu botar na tradição Sim eu já tava olhando lá Dois monitores que eu vou botar A esquerda Filma forte Olha Não não é agora não é agora Ah eu tava olhando Duzentos e poucos Duzentos e poucos pila Dois monitores hdmi Não vou comprar um monitor de mil reais Então to louco Na aula de hoje A gente vai ter uma lição sobre O quanto é favorável Sentir falta de mulher Porque nisso o gabucho vai cobrar Placa de vídeo Dois monitores Dois monitores É o computador não Eu queria gasto Com uma patroa Hum Vê se você pode me arrumar uma mulher Pra comer todo o seu computador né Pois é Nossa mãe do céu É É É É Deus o livro já passou Não 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 vou Cara Olha Olha Cara Esse jogo não abria na minha placa Antes Olha isso Não 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 apareceu pra mim ainda não 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 tem que botar o nome dele não Não apareceu Não Tá aí Olha Câmera Da Branza Apareceu Tá Tem que ir aqui E E Olha 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 Para aí Que tá muito Tá muito alto Para aí Configurações Isso aí é pra ser tipo Mirfork Não Não Esse Esse é tipo Tu consegue construir, tem PVP, tem Dungeon, tem várias coisas. Aqui, vou fazer. Deixa eu ver. Tem um drop, né? Mas acho que tem que descer por aqui. Eu vi vídeo pra caramba desse joguinho, realmente ele tem um apelo de construção muito bom, tem sistemas muito bons, e tomara que seja co-op, que nem o Vaheim, senão... Tu viu que tem coisa ali pra te jogar com outras pessoas, vou coletar. Tem co-op nele. Ah, pó explosivo, boa. Sempre bom usar pó explosivo. Tá, pelo que eu tô vendo, isso aí eu nunca tinha visto não, mas tá, ao princípio, o português do Brasil, né? O que é bom também. Então, acha, segura, né? Eu tô achando bem estranho esse personagem do Gaújo. Tu pode fazer qualquer personagem, tem vários personagens legais ali. Deixa eu ver. Aqui é uma vó bombada, né? É uma vó bombada. Ah, ó, tem o M, câmara da brasa, eu tenho que ir pra cá. Ele tem 70 anos. Tem mapa? Tá, o mapa tá aqui. Se tu considerar o corpo todo, aparentemente, ele pegou o sol de Tatooine, mas só no rosto. Aham. Hater do meu personagem. Ah, cara. Ah, é, Hater de Shoulder. É, Hater de Shoulder. Não é mais... Eu acho que... Ah, tem um Johnny lá embaixo, lá. Hater de Hater de Shoulder. Hater de Shoulder, Hater. Já volto aí. O que é que eu tenho que fazer? Não, mas fisicamente convenhão. Ele parece uma criança, só que tu olha cá, tá velho. Uhum. Eu vou ficar quieto e penso que o último é melhor. Envolvido. O que é que eu tô acontecendo? Acho que não deve ser bom isso aqui. Eu acho que eu tô no lugar que eu não dei vista. Pressione Tab para fixar seus inimigos. Ah, lá. Vamos ver. Ah, boa. Matei o Gaieto já. Opa, peguei uma espada. Vamos lá. Cinco. Agora eu tenho uma espadinha. Boa. 3. Deu. Hay. Cortou? Nem andei pra ver se voltou. Eu tô jogando joguinho novo. Tá, deixa eu ver se... O Enxoulder Head & Shoulders? Head & Shoulders Para os íntimos Depois de ter a tua opinião a respeito do personagem do Gaúcho Carai, como é que eu saí daqui agora? Parece o Gaúcho Não, ele é nipônico É japonês, cara Hum, só tinha visto por trás, eu lembrava bem Caraca É aqui que eu tô no lugar? Ah tá, peraí Vou tentar logar lá, ver se tá Ele tá no aberration agora Pra onde é que eu tenho que sair, meu Deus Sim, eu tô vendo Acho que é pra cá Ai, droga Bugou? Ah, aqui é você E sobrevivência também? É Só que eu fiquei bugado aqui, eu acho Não vou conseguir sair daqui Droga, me ferrei Ah, eu acho que vou fazer isso aqui Tá, tem espada, tá legal Ah não, tem a saída aqui Boa Show de balance Opa Ah, é pra se curar Se você cair, levantará novamente no seu último farol de retorno Martelo de construção em bancada Liberou uma Tá Segurei Pra arremessar Ah, entendeu Lítio Então, já foi Opa Vocês configuem, meu Errou Opa, acho que aquilo lá é minha vida Ai, vou morrer Tá, quase morri Ok Então Nossa, não Tá Ah sim com nó de 4 produção alta, produzida tem que construir a bancada, preciso de tronco de madeira e agora? acho que é isso aqui me faleceram cara, os caras são honrados agora como é que eu tenho que ver o meu inventário como é que eu vejo o inventário no B? o que é isso aqui? cadê o negócio que eu construí? aqui tá no lugar das flores frutinha deixa eu ver Narcópica altar da chama vou subir ali no barranco pra ver se acho magenta pronto aprimorar altar e fortalecer a chama o banco de samabai é muito estranho cara ah eu tenho que fazer um traje pra mim e pegar polímero também cara isso aqui isso aqui era pra ser o arco pra nós cara muito bom o jogo valeu a pena tomara que eu ganhe a Kay dele esse jogo aqui é bacana pra caramba em shoulder em shoulder em shoulder jogo novo tem shoulder sabe bacana cara bacana bacana é bem louco Vamos lá.